Fala aí amigos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente, eu, sapinho amigão, amigo sapo, para trazermos aqui para vocês hoje o chocolate com 72% de cacau. Por que? Compramos aquele 95%, eu achei que o sabor ficou bastante diferente do chocolate normal que nós conhecemos, então eu comprei 72% porque eu percebi que existe uma quantidade maior desse daqui na prateleira, o que indica que parece que este daqui é o mais vendido e talvez ele seja o que tem o sabor mais próximo assim do chocolate que nós conhecemos, acredito eu. Então eu vou provar aqui, provavelmente ele seja um pouco mais próximo daquele chocolate que eu conheço, que é mais doce. Então vamos lá, olha só, tem aquele de 95%, esse de 72% e tem um outro que é 80% e não sei quantos. Peguei esse daqui que aparentemente esse aqui é o que mais vende, então vamos provar aqui para ver como que eu gosto dele. Provavelmente esse daqui é o mais vendido porque ele deve ter assim um benefício próximo do 95% com um gosto assim que não compromete tanto o sabor original do chocolate que a gente conhece que é mais doce, acredito que seja isso, deve ser um meio termo. Sapinha, provar um sapinho, amigão e o amigo sapo, vamos ver aqui, olha só, 72% cacau, aí sim, vamos ver aqui. Até o aroma dele é mais próximo do outro, é realmente isso daqui é bem mais próximo do outro, chocolate mais famoso, ele lembra bastante o 95% também. Mas realmente ele é mais fácil de se acostumar com chocolate com quantidade alta de cacau. Realmente isso daqui é bem mais fácil de se acostumar com chocolate com quantidade mais alta de cacau, né? Então acho que o resumo é isso mesmo, né, cara? Pelo que eu percebi, quem quer comer um chocolate mais saudável, sem abrir mão do sabor. Esse daqui é o mais indicado, quem está acostumado com chocolate mais doce, aquele mais normalzão, né? Logicamente que tem muita gente que gosta de 95%, que é amargo, tem gente que gosta, né? Bem amargo mesmo. Mas a maioria acho que vai gostar disso aqui, até aqui no Japão, pelo jeito o pessoal gosta, a maioria gosta disso aqui. 72% Aí sim, hein? Falou aí amigos! Obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo aí. Valeu! Tchau! Tchau!